Olá pessoal, hoje eu queria mostrar para vocês meu pezinho de tomate e queria dar uma dica para vocês de cultivo de tomate Bom, aqui está o meu pezinho de tomate, como vocês podem ver, está com alguns tomatinhos Olha só gente como é bonito, um tomatinho, tem mais tomates, deixa eu ver se eu consigo mostrar, filmar para mostrar para vocês Aqui tem outro tomate, não sei se está aparecendo na imagem, aqui ele gente, estão vendo? Mais um tomatinho E tem mais outros espalhados pela planta, aqui tem mais tomate, deixa eu botar uma folhinha para cima, vou levantar a folhinha Olha gente, que interessante, estão vendo o tomatinho? Olha, tem outro aqui ainda, debaixo, que eu vi aqui gente, olha só, não sei se dá para vocês verem Olha, tem mais um tomatinho aqui, legal né? Bom, esse tomatinho eu plantei aqui dentro, dentro desse saco, é um saco comum desses de padaria Na verdade, eu peguei esse saco lá na padaria, porque eu estava sem vaso Só que esse saco aqui, eu trouxe para plantar essa planta aqui, que é uma alfavaca Essa planta aqui, deixa eu levantar Olha gente, não sei se a imagem está boa, mas essa planta aqui é uma alfavaca Inclusive ela tem uma folha muito cheirosa Essa variedade é uma variedade que tem um aroma muito forte na folha Parece um pouco até com um manjericão E aqui gente, está um cheiro muito bom, muito forte Sabe assim, um cheiro também de cravo Então, para resumir a história, eu peguei esse saco na padaria para plantar esse alfavaca Só que daí, eu tive a ideia de plantar umas sementinhas aqui de tomate Plantei várias e nasceu esse tomateiro Na verdade, nasceu vários Só que essa plantinha, era a plantinha mais desenvolvida Aí eu deixei ela crescer Nossa, aqui está sujo, gente Caiu algum santinho aqui de candidato que o pessoal joga aqui no portão Bom, então nasceu esse pé de tomate e eu deixei ele crescer Sem muitos cuidados mesmo, ele cresceu Como vocês podem ver, ele está florando ainda Ó, mais flores Deixa eu chegar bem pertinho Ó, gente Mais flores Aquele galinho de lá também tem mais flores, ó Ó, mais flores aqui também Como vocês podem ver Ó, bom Mas a dica que eu queria dar para vocês não é nem plantar tomate É para vocês fazerem molda De tomateiro A partir de um pé já existente Como esse aqui, ó Porque o seguinte, quando você planta o pé de tomate Ele começa a aparecer galhos, né, ó Nasce galhos, ele se ramifica E aí vai se ramificando Por exemplo Ó, aqui Ó, aqui vocês veem que nasceu um cachinho de flor E aqui desenvolveu dois tomatinhos, né Um maior, esse aqui Esse E o outro Só que Aqui tem um problema, gente Aqui tem um galho ladrão Que é esse galho aqui, ó Esse galho aqui não vai dar nada Tá, porque Ele está tirando toda a energia da planta Deixa eu filmar aqui o tronco dele O galho principal Esse é o galho principal Então ele vem Vem Aqui ele se ramifica Não é E aqui ele vem e produz esse tomate Só que bem aqui, ó Nesse ponto aqui Essa bifurcação Apareceu um galho ladrão Que também está com flores, ó E pode até produzir algum tomate aqui Mas ele está atrapalhando O desenvolvimento desse outro Tá vendo, ó Então esse tomate aqui não vai crescer Não vai desenvolver Por causa desse galho aqui Que está retirando todos os nutrientes Mas na verdade esse galho Ele está compartilhando Os nutrientes para esse galho E para esse outro aqui Sendo que esse meu galho aqui Ele está muito mais vigoroso Muito mais forte Para produzir dois tomates E esse aqui não, ó Está muito mais mirradinho, ó Fraquinho Então esse aqui é um galho ladrão Ele está roubando A energia Da planta Está desviando a energia do fruto Para esse galhinho aqui Então Quando isso acontece A gente retira o galho Aqui no caso Tinham vários outros galhos aqui Eu tinha aqui Esse galho Que eu retirei Tem esse outro galho aqui, ó Que também é um galho ladrão Que não ia produzir nada Eu também retirei, ó Até a cicatriz E outro galho aqui, ó Olha, gente Está vendo a cicatriz, ó Outro galho aqui Então eu retirei pelo menos Três galhos, ó Um Dois Três Três galhos ladrão E está nascendo mais, ó Aqui é outro galho ladrão Ó, gente Esse galho aqui, ó É outro galho ladrão Que está nascendo Se eu deixar ele fica Bem grande aqui Só que ele vai tirar A energia da planta E vai fazer com que a planta Não cresça os seus frutos Então, uma dica rápida para vocês Quando isso acontecer Vocês façam a poda Retira com a tesoura Ou com a faca Aqui eu retirei esse Retira esse outro Retira E daí você pega esses galhos E coloca na água Vai acontecer o seguinte Deixa eu mostrar para vocês Cadê? Está aqui Do meu lado Ó, gente Aqui, ó Aqui foram aqueles galhos Que eu retirei, ó Deixa eu botar para cá Porque aqui tem mais luz A imagem fica melhor Eu acho Ó Olha, gente E esses galhos aqui Que eu retirei Eles já estão enraizando Ó Pera aí Com calma Nossa, a gente enganchou tudo aqui Nossa, sempre acontece isso Nas gravações Bom Ó, esse aqui Ainda não enraizou ainda Né Ainda não enraizou Ó Mas está querendo Está querendo enraizar Aqui, ó Não dá Esse aqui não Não vai aparecer na gravação Porque a raiz está muito fininha Ó Tem um pontinho aqui de raiz Os outros Ó Esse aqui já apareceu raiz, ó Olha, gente Está vendo? Então Ó Eu cortei bem aqui, ó O corte E as raízes nascendo Então Se eu plantar esse galho Que inclusive já está com flores Ele vai produzir tomate muito mais rápido Tem mais galhos Ó Esse aqui ainda não tem raiz Esse aqui ainda não tem raiz E esse outro tem raiz Ó É um galhinho Já com flores E Com raízes, ó Olha, gente Que interessante Então se você plantar esse galhinho aqui, ó No vaso Ou no chão Ele vai crescer E vai produzir também tomate Está vendo? Porque aqui é como se fosse uma estaquia Na verdade é uma estaquia, né Porque eu retirei um galho velho De uma planta que está produzindo, né Então assim Você pode produzir tomate Mais fácil, né Olha esse galho como está grande É um galho bem vigoroso Com flores E com raiz Olha Tanto de raiz Ó, gente Deixa eu mostrar aqui Olha só que legal Está vendo? Bom Então é só uma dica De como fazer Moldas de tomate A partir de uma muda maior Tá bom? Lembrando que Esses galhos aqui Se eu deixasse Eles não iriam produzir Nada Ou se produzissem Iriam produzir tomates Muito pequenininhos Né Pronto E aqui eu estou aproveitando eles Para replantar em outro vaso Tá bom, gente? Então é só uma dica rápida Para vocês fazerem mudas De estaquias de tomate A partir de uma planta Preexistente Tchau, pessoal Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau, tchau